Seguru-chan! Jus, can you join me? Well, to get people out and about and get them enjoying the beautiful architecture and culture and history of the city. I think it's the best that we have culture in the streets and thank you very much again for this opportunity to see them free. It's very good. It's for free. It's for nice. Nós não temos muito dinheiro para alguns de nós, e nós podemos ir e ir para uma cultura, enfim, obrigado. É maravilhoso, nos dá uma chance de ver todas as variáveis de eventos culturales em nossa cidade. Isso nos levou! É maravilhoso ver tantas pessoas, é um bom lugar. Muito obrigado, muito obrigado. É maravilhoso. Esse ano é uma iniciativa maravilhosa. Muito orgulhosa. É uma coisa ótima para a cidade. E nós amamos a cultura de Jerusalém. E nós amamos a free concertos. E nós amamos a free concertos. É muito legal que a Jerusalém Foundation está fazendo todas as programas culturales para free. Nós gostamos muito gostamos e agradecemos a todos os que estão envolvidos. É maravilhoso. Nós gostamos de agradecer a Jerusalém Foundation por todos os eventos e por este projeto. É muito bom para cada dia, que isso muito traz cultura e mood para as pessoas em Jerusalém. Isso em Word. É livre, é fácil para nós vir ao invés, então obrigado. Nós gostamos muito do show, e eu acho que toda a família pode vir para gostar desse tipo de show. O lugar é muito especial, na natureza. Eu quero muitos eventos de cultura livre em Jerusalém, muitos mais. Eu sou um prazer. Eu sou um prazer.